Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nas zonas do Nars deste parque podes encontrar o cardo marítimo ou o rolador? Nas zonas do Nars do Parque Natural da Ria Formosa podemos encontrar uma espécie de cardo que só existe na Península Ibérica. É o cardo marítimo ou o rolador. Esta planta tem características semelhantes aos cardos e está adaptada às condições agrestes do seu habitat. As suas raízes profundas e fortes permitem-lhe viver na areia, enquanto as suas folhas espinhosas e cobertas por uma cera evitam que perca a água. E tu, sabias que as folhas deste cardo protegem-te de perder a água? Como porra? Como porra? Como porra? Como porra? 1 2 22 22 22 24